Muito bem, estamos de volta aqui pela TV em Tempo, SBT Amazonas, com o nosso programa Aqui Tem. Intervalo rápido pra você e é o seguinte, já cheguei, cheguei com novidades incríveis pra você. Nós estamos aqui, gente, no prédio da Golfinho Rádio Táxi, pra falar pra você sobre comodidade, praticidade e com certeza o melhor atendimento em táxi em Manaus. Pensou em táxi? Pensou em Golfinho Rádio Táxi? Gente, tem lançamento, tem aplicativo novo que você pode baixar agora aí também, lógico, e acompanhar as novidades incríveis. Você pode pedir o seu táxi, você pode orçar o seu táxi, saber a corrida, quanto é que vai dar o percurso, enfim, pronto, por onde ele vai, gente. É praticidade, com certeza. Eu vou conversar com o seu Manoel. Seu Manoel, tudo bem, tudo jóia? Tudo bem, Matheus, tudo bem. Um baita profissional aqui da nossa Golfinho. Seu Manoel, quanto carro bonito, né? Graças a Deus, a Golfinho tem uma qualidade excelente pra prestigiar os nossos clientes. São diversos pontos em Manaus, com certeza, e olha, hoje a Golfinho é uma das maiores do norte do país, não é isso? Com certeza. Além de ser grande, gente, a Golfinho também, lógico, se preocupa com atendimento diferenciado pra você, cliente. Todo mundo é muito bem arrumado, todos os carros são limpos, não é isso? Há uma diferenciação também, lógico, dos pontos. Você não trabalha só com um taxista, geralmente todo mundo te atende com todo carinho e um atendimento único. Com certeza, da melhor qualidade. E por sinal, tá tocando o meu aplicativo aqui, Matheus. Opa, tá tocando? Tá, uma cliente acaba de entrar aqui. A gente fala do aplicativo, gente. Exatamente. Como é que tá aí? Deixa eu ver aí. Olha, que bacana. Já apareceu aqui. Onde é que é? A cliente tá onde? Tá aqui no São Jorge, aqui na praça. Próximo, olha só. Gente, vamos acompanhar, então. Vamos nessa, então? É a Golfinho Rádio Taxi, funcionando 24 horas com você, com o aplicativo. Simbora. Ó, nós estamos chegando aqui agora pra pegar a nossa passageira, que eu acho que é essa aqui, né? Essa moça aqui. Isso, Matheus. Positivo. É a nossa cliente que pediu pelo aplicativo aqui, a dona Lene. Dona Lene. Vamos lá, então. Olá, tudo bem? Você pediu um táxi da Golfinho? Vem junto, repórter. Tudo bem, teu nome? Tudo bom, Lene. Ô, Lene, que bacana. Você pediu pelo aplicativo, é isso? Isso, pelo aplicativo. Olha que bacana. Você baixa o aplicativo na hora. Você que tem iPhone, você que tem aí o Android, você baixa na hora o aplicativo. Golfinho Rádio Taxi. Pede o seu táxi na comunidade do seu trabalho, do seu lar, a hora que for, o momento que for. Escolhe o seu taxista, vê a rota também. Lógico, sabe o preço, que é muito mais importante. Na surpresa, rapidinho chegou, né? Super rápido. Eu gosto de sair do atendimento. Então, pronto. Pessoal, olha, Pensou em Táxi, Golfinho Rádio Taxi, faça como a Lene, baixe agora mesmo o seu aplicativo e faça uma viagem incrível com os melhores motoristas de Manaus e a melhor empresa do norte do país. Lene, boa viagem pra você, então. Obrigada. Aproveita, então. Desfruta. Pessoal, Pensou em Táxi, Golfinho Rádio Taxi. Acompanha só. Nós estamos aqui no Shop dos Pneus Multimarcas pra falar pra você que a oferta de preços baixos está aqui. Os melhores preços, com o melhor serviço e com certeza um baita atendimento em duas lojas. Shop dos Pneus Multimarcas tem o melhor pra você e começando a nossa matéria de hoje aqui, nessa área incrível de pneus. Pneu com certeza é aqui no Shop dos Pneus Multimarcas. Pneu Aro 15, primeira promoção de hoje. Atenção. Aro 15, 185-6015. Pro Agile, pro Gran Siena, a partir de 159 reais no dinheiro. Eu disse 159 reais no dinheiro. Pneu Aro 16, 205, 55, 16, roda 16. Pessoal, pro Corolla, pro Civic, pro Vectra. Esse pneuzão top, por apenas 189 reais. Eu disse 189 reais. Anota! E mais, tem pneuzão pra sua picape? Pra S10, pra Pajero, pros carros grandes, né? Pneu Picape, 330 reais. Eu disse 330 reais. Shop dos Pneus Multimarcas, além de pneus, você encontra aqui. Vem cá, vem cá, tudo pro seu carro, com o melhor custo-benefício pro seu bolso, lógico. E falando em carro, meu amigo, bateria. Aqui tá cheio de bateria com o melhor preço de Manaus. Anota! Bateria a partir de 299 a vista. Só 299 a vista. E mais, com o melhor custo-benefício de Manaus. Shop dos Pneus Multimarcas em dois endereços. Você quer alinhamento? Aqui também tem alinhamento e balanceamento com o melhor preço de Manaus. Anota! Alinhamento e balanceamento das quatro rodas do seu carro, pra deixar tudo certinho por apenas 80 reais. É isso mesmo, só 80 reais. O que você tá esperando, hein? Shop dos Pneus Multimarcas aqui na Praça 14 e no Parque 10 com o melhor preço de Manaus. Tá aqui os endereços, telefone tá aqui embaixo também, liga agora. Vem trocar o seu pneu, vem trocar a sua bateria, alinhar e balancear o seu carro com o melhor serviço da cidade. Shop dos Pneus Multimarcas aqui no Aqui Tem. Muito bem, meu amigo, você tá construindo, reformando ou até mesmo aí dando um tapa no visual da sua casa. 2018 chegou e, gente, olha, com certeza deixa tudo muito mais arrumado na sua residência. Ou até mesmo no seu condomínio, pra você que é síndico ou você que tem uma grande empresa. Tudo muito bem organizado, com certeza é fundamental. E nós estamos aqui, ó, no Templo Sagrado da Construção e da Reforma. Nós estamos aqui no Castelinho Materiais de Construção. Tudo isso aqui, gente, ó, de produtos. Lá atrás tem um estoque gigantesco, pra que você tenha sempre o que é de melhor com o menor preço de Manaus. Eu disse o menor preço de Manaus em dois endereços, aqui na Grande Circular. E falando em menor preço, deixa eu conversar com o Francisco, nosso gerentaço aqui, que entende tudo de preço baixo. Fala, Franciscão, beleza? Tranquilo, graças a Deus. Rapaz, que loja gostosa e hoje, lógico. Eu vim aqui, você sabe que eu vim aqui sábado, vim botar preço e tal, tô construindo em casa lá e tal. Meu amigo, não tem pra ninguém, viu? Você pode correr pra tudo quanto é canto, você para aqui. Castelinho é Castelinho, não é isso? Com certeza, aqui na Castelinho é preço baixo. Qualidade e atendimento é o que mais conta, né, pro nosso cliente. E atenção, viu, você que tá agora conosco, não sai daí, vai ter promoção rolando a partir de agora aqui no Castelinho. É só ligar. É o seguinte, mas não vou contar agora não, vai. Como é que nós estamos de promoção hoje pra quem tá construindo em casa agora aí? Hoje nós temos muitas promoções aí, né. Na verdade, tem que vir na loja pra conferir. A gente fala só algumas, a gente fala só o atrativo pro cliente é daquele que ele tá, a necessidade mais básica dele. Que hoje nós temos. Mas a gente tem muita coisa na loja, um mix muito grande. E hoje o que a gente tem pra falar novamente é da nossa bacia acoplada. Nossa bacia acoplada é uma bacia de primeira linha, tipo A, e hoje ela tá saindo por R$ 174,99. É um precinho que a gente tem bem especial pro cliente comprar. Lembrando que esse pagamento é somente no dinheiro e pra retirar na loja. Segunda promoção chegando, Francisco. Segunda promoção de hoje é pra você que tá construindo. Opa. Pra você que tá construindo, hoje nós temos o nosso cimento Itaú, né, um cimento muito bom. É um cimento hoje que vem com uma alta qualidade, que vem crescendo no mercado, entendeu? É regional. É regional. Na verdade é um cimento da Vontorantins, entendeu? Eles embalam pra Itaú. E hoje é um cimento que tá crescendo muito hoje dentro de Manaus. É um cimento que tá vindo com uma ótima qualidade. Ele já veio um tempo pra Manaus. Não conseguiu expandir, mas hoje eles melhoraram 100% a qualidade. É um cimento aí que tá vindo pra ficar de verdade. E a gente abraçou essa causa aí e tá fazendo um precinho muito especial pro nosso cliente. Quanto? R$ 21,99. R$ 21,99, saco de quantos quilos? R$ 42,5, R$ 42,5, precinho especial. Repete pra gente. R$ 21,99. Lembrando que esse valor é somente no dinheiro pra retirar a loja. Pessoal, R$ 21,99, preço especial pra você. Agora é o seguinte, ó. Você tá construindo, eu sei que você tá reformando, eu sei que você tá pensando em expandir, construir aí uma casa nova, trabalhar com aluguel também. Tem muita gente que trabalha aí fazendo aqueles kitnets e tal. Colocar o certo pra comprar aqui, sabe por quê? Além disso que nós falamos, nós temos aqui tudo, né? Isso, torneiro. O que que tem aqui, Francisco? Tem tudo, né? Com certeza, hoje nós temos uma linha pra você que quer construir, pra você que quer reformar. Uma linha daquilo que você quer fazer, uma kitnet, uma coisa mais em conta, uma coisa mais barata, com uma boa qualidade. Nós temos aqui uma coisa que você quer pôr no seu quarto, quer deixar uma coisa mais confortável, mais luxuosa. Nós temos aqui, entendeu? Temos piso, nós temos revestimentos. Hoje nós temos pincéis, tintas, louça sanitária, pias, prateleiras. São inúmeras coisas que hoje a Castaninho oferece pro seu cliente. Então, por isso, hoje a gente tá procurando inovar e buscar mais coisas no mercado. Pessoal, castelinho, materiais de construção, local certo pra você comprar e com certeza ter o melhor custo-benefício pra você. É o seguinte, lembra da promoção que eu falei pra você, Francisco? Segura pra gente aqui, olha que imagem linda. O que que é isso aqui? Me conta. Essa aqui é uma imagem que nós pedimos direto pra São Paulo, né? É uma imagem que hoje é muito grande no mercado, a venda dela é bem vendável no mercado e hoje a gente vai fazer uma promoçãozinha. Promoção espetacular pra você. É o seguinte, ó, quem ligar agora na Castelinho, aqui nesse telefone aqui embaixo, ok? Quem ligar agora, qual é o telefone de contato? 36815962. 36815962. Dizendo o seguinte, ó, eu tô assistindo um programa lá com o Matheus e com o Francisco. Eu quero participar da promoção. Liga agora e você concorre a esse lindo adorno, né? Esse investimento maravilhoso. É, na verdade nós temos vários modelos. Isso aqui é só um exemplar, nós temos vários modelos. Nós vamos sortear duas pessoas. Duas? Duas pessoas nós vamos sortear. Você ligou, as primeiras dez pessoas vão entrar no sorteio. Você vem aqui, ganhou. Vem na loja, escolhe o modelo que quer e pronto. Então pronto. Valendo agora. Ligue agora. Dizendo que assistiu aqui o Castelinho, aqui no nosso programa, aqui tem. Liga agora e você concorre a duas imagens dessas lindas. Você pode colocar aí na sua churrasqueira, você pode colocar aí no seu altar, você pode colocar na sua cozinha. Onde você quiser. Onde você quiser. O gosto é seu. Castelinho, material de construção aqui na Grande Circular em dois endereços. Nós estamos aqui na loja dois, nós temos a Matriz também, não é isso? Isso, nós temos a loja Matriz também. Lá em frente a nossa delegacia, que é o 14º Jeep, pode parar lá que tem outra Castelinho. E aqui em frente é aquele shopping principal, o principal shopping aqui, na verdade um dos shoppings aqui na Grande Circular, né? Isso, esse é o shopping Cidade do Leste, mais conhecido. Pronto. Castelinho, material de construção para você que precisa economizar e lógico, ter um baita atendimento com uma equipe especializada e o melhor custo-benefício para a sua obra. Castelinho, material de construção aqui, no Aquitain. Final de programa, o nosso programa está ficando por aqui, viu? Desde já o nosso muito obrigado a você que nos acompanhou aí esse tempo todo, desde o primeiro programa até agora, os últimos minutos desse programa especial. Nosso muito obrigado pela sua participação também aí nas redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp, lógico, nosso telefone de contato está aqui embaixo, você pode mandar seu WhatsApp, você que participou das promoções do programa de hoje, gente, prepare-se porque vem muito mais promoção por aí, viu? Promoções exclusivas para você. Olha, aqui nós compilamos tudo que você possa imaginar, o melhor preço de Manaus, os melhores produtos, com os melhores parceiros, para que você economize de verdade sempre com o melhor benefício para o seu bolso. Pessoal, ontem, sexta-feira, foi um dia muito especial. Zezinho Xavier, meu amigo, é felicidade! Zezinho fez aniversário ontem, parou Manaus, viu gente? Uma super festa, a família Xavier toda em peso. Feliz demais por mais uma primavera, por mais um outono, por mais um inverno, por mais um ano que o Zezinho, um grande parceiro, completou. Parabéns, Zezinho, todo sucesso. Zezinho, que é irmão da Mônia, nossa diretora por aqui, nosso telespectador também. Enfim, toda a família em festa e feliz. Obrigado, pessoal. Parabéns, Zezinho, sucesso para você sempre. Feliz aniversário, meu brother! Pessoal, final de programa, a gente está ficando por aqui, nesse clima gostoso, nesse vento especial que está dando por aqui na Grande Circular. E é o seguinte, não esquece, nós estamos parando o programa por aqui, semana que vem tem muito mais, você pode assistir nosso programa na hora que você quiser, pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp, onde você quiser, fique à vontade. Pessoal, um beijo gostoso, até o próximo programa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri